Fui dançar Uma voz só Viu, diz que toque a mesma Estou começando a esquentar Este bala está gostoso Eu não saio sem terminar Viu, diz que toque a mesma Estou começando a esquentar Este bala está gostoso Eu não saio sem terminar Fui dançar esta marchinha Com a filha do Joaquim Quando foi lá pelas tantas Ela falou para mim Vamos dançar bem juntinho De longe é muito ruim E quando parou a marcha Eu então gritei assim Viu, diz que toque a mesma Estou começando a esquentar Este bala está gostoso Eu não saio sem terminar Viu, diz que toque a mesma Estou começando a esquentar Este bala está gostoso Eu não saio sem terminar Gritou um velho doitenta Só não dança quem não pode Neste embalo tão gostoso Até defunto se sacode Quando terminou a marca Alisou bem o bigode Gritou um toque de novo Está gostoso este pagode Viu, diz que toque a mesma Estou começando a esquentar Este bala está gostoso Eu não saio sem terminar Viu, diz que toque a mesma Estou começando a esquentar Este bala está gostoso Eu não saio sem terminar